Aí galera, se seu filtro estiver conforme esse aqui está, dessa maneira aqui ó, vou ligar para você ver aqui ó, com essa medida em gás de água aqui, essa vela aqui que está dentro, deve ter uns 4 meses, por aí ou 5, eu acho que deve ser a famosa vela que tem aqui dentro, então eu vou estar substituindo essa aqui, vou arrancar essa aqui e colocar outra tá, talvez vai resolver essa medida em gás de água aqui ó, olha só, haja paciência para encher uma garrafa ou um copo, olha aí, vou estar trocando, aí vamos ver se vai resolver ou não, beleza, vou desligar o registro aqui, galera, olha só como é que está aqui dentro, sujo, muito sujo, então, eu já comprei outra vela, está aqui ó, o outro está aqui, eu comprei, essa marca aqui é a marca do filtro, olha a diferença, do refil aqui, da vela, a famosa vela aí, para o outro, isso aqui está totalmente fora do normal, tá, me descuidei um pouquinho, já era para não ter trocado muito tempo, não troquei, olha aí, diferença de uma para a outra, então agora eu vou estar colocando aqui, e vamos ver se vai melhorar, se realmente é isso aqui ou não, vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, beleza galera, já fiz aqui a troca aqui do, da vela, aqui dentro do filtro, já liguei o registro, agora vamos fazer a, o teste aqui para ver se melhorou, ou não, a potência da água aqui do filtro, tá gente, ligando aqui, ó, como você pode ver, justamente aí ó, melhorou, 100%, é, a saída de água aqui do filtro, então quer dizer que realmente era isso aqui, ó, pode ver que está tudo fora da validade aí, tudo sujo, porque não era para estar aqui há muito tempo, beleza, então se tiver aí na sua casa, seu filtro fica saindo por causa, faça a substituição aí da vela, tá gente, que vai resolver, beleza, um abraço para vocês, tá gente,